Eu sou o Luiz Alberto, membro da Primeira Igreja Batista em Onápolis. O que está me intrigando, irmãos, é que por que as nossas igrejas estão fechadas? Por que elas não estão abertas todos os dias para receber os aflitos? Nós sempre tivemos cultos, domingo de manhã, domingo à noite e na quarta-feira. Agora, com essa pandemia, nós deveríamos ter cultos todos os dias. Ou se não tivesse culto, que a igreja deveria estar aberta todos os dias. Esperando as pessoas necessitadas, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas não, nós fizemos o contrário. Nós fechamos a igreja e fomos ficar escondidos, com medo. Medo de morrer, medo de doença. Que coisa terrível! Nós deveríamos aproveitar a pandemia para evangelizar, para pregar, para ganhar almas. Esse é o papel da nossa igreja. Seria o papel para que haja um evangelismo. Igrejas fechadas, sem culto. Que medo é esse, gente? Que espécie de crente somos nós? Por que nós podemos trabalhar e não podemos ir à igreja? As ruas estão cheias de gente circulando. E as igrejas fechadas. Onde nós estamos? Nós estamos caindo num golpe. O golpe dos fins dos tempos. Onde o amor de muitos esfriará. E essa pandemia, esse medo, está esfriando o nosso amor. O nosso amor para com a obra, para com o evangelismo. O que está acontecendo? O que eu estou vendo no momento é pastores com medo de pandemia. Ficando dentro de casa. Obedecendo ordens de governos ímpios. Isso não está certo, irmãos. Não é esse o nosso papel aqui. Vamos acordar. Pastores, acorda. Vamos à luta. De que vale a sua vida? De que vale a minha vida? A nossa vida está lá nos céus. Está com o nosso Deus. Está após a morte aqui nesse mundo. O que adianta pregar anos e anos? E quando chega na hora da aflição. Na hora da agonia. Na hora da pandemia. Na hora que o povo mais precisa de nós. Na hora que o povo mais precisa da igreja. Nós estamos aí escondidos em buracos. Que medo é esse? Nós não temos que ter medo de morrer, não. Nós vamos morrer de qualquer forma. E aliás, nós não vamos morrer antes da nossa hora. A nossa hora já está determinada. Porque nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura e nem um minuto à nossa vida. Se pegar a doença e ficar entubado e sofrer, importa que estamos sofrendo por Cristo. Pela palavra de Deus. Estamos sofrendo pelas almas perdidas. E não temos que obedecer coisas desse mundo. Temos que obedecer a palavra de Deus. Não é inconsequência. Esta é a verdade. Nós estamos assustados com essa pandemia. E estamos esquecendo o nosso foco. Ao contrário de ficarmos de quarentena. Não seria melhor nós irmos à luta? Não seria a hora de evangelizarmos? De levarmos a palavra de salvação aos que estão com medo de morrer? Ou será que nós estamos com mais medo de morrer do que os perdidos? Tá bom. O medo não é de morrer, né? É sim de ficarmos doentes e entubados. Ou com falta de ar. E daí? Olha o que Paulo disse. Pois a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1,29 Irmãos, a Bíblia diz que o morrer por Cristo é um privilégio. Então, se nós pararmos de pregar a palavra e pararmos de fazer o trabalho de Deus em lugares proibidos ou em meio a pandemias ou em lugares de riscos para as nossas vidas, então, não estamos sofrendo por Cristo e nem pela sua palavra. É verdade que nós não temos a necessidade de sofrer. Mas se a situação exige, não temos que fugir. Por que estamos com medo? Não seria esta a hora de investirmos na pregação da palavra? E também levarmos alguns bens materiais aos que precisam? Nós, as nossas igrejas, os nossos pastores, nós deveríamos estar na linha de frente, colocando as nossas vidas em risco para ganharmos almas. Aí eu pergunto, irmãos, de que vale a minha vida? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16,25 O que eu estou falando aqui, irmãos, não é de TV nem de internet. O que eu estou falando é o que eu tenho visto na Bíblia. O que eu tenho estudado na palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que eu não serei bem aceito com esta palavra. Porque toda vez que nós falamos do que está na Bíblia, principalmente na hora de pôr em prática, nós não somos bem aceitos. Olha, com essas palavras, eu não tenho a intenção de ser bem aceito. Porque quando nós somos bem aceitos no mundo, com certeza nós não estamos agradando a Deus. Então, vamos buscar o que é correto. Conquistar na palavra de Deus e largar de ter medo, como crianças, como pessoas perdidas. Os mortos é que têm medo da morte. Nós, o que estamos salvos, que conhecemos a Cristo, não temos que ter medo da morte e nem da doença, nem da peste. Que o Senhor Jesus possa abençoar a você, abençoar a mim, abençoar a todos nós. Vamos à luta, em nome de Jesus, meus irmãos. Amém.